O Instituto Isadora do Senhor recebeu na tarde da última sexta-feira a presença de Emílio Carvalho e sua esposa. Na oportunidade, foram entregues kits escolares às crianças que participam deste belíssimo projeto, que atende os bairros Almeiro Paiva e bairro Vila da Paz. É muito importante para as crianças que chegam da escola, vêm para cá, aprendem muita coisa, elas tratam muito bem nossos netos, nossos filhos, acho muito importante. O senhor acha importante também essa parceria hoje firmada aqui entre o Instituto e o doutor Emílio? Porque só vai se tiver parceria, porque elas sozinhas não conseguem, elas têm em primeiro lugar Deus, aí tem que ter a parceria com as pessoas mais fortes. Quais são as atividades que a sua filha participa aqui? O alfabeto, os numerais, conhecer as cores, pintura, cântico, mensagem da palavra, tudo está pregado aqui. O que está recebendo esse kit hoje da mão do doutor Emílio? Ah, muito gratificante, né? Chegou na hora certa. Na realidade, esse projeto nasceu no coração de Deus, ele nasceu no coração dos nossos pastores, pastor Williton e pastora Débora, os nossos líderes, os nossos pastores senhos da CCB. E ele é um projeto que visa cuidar das crianças, levar a educação, levar também a espiritualidade. Qual seria a importância dessas parcerias? Hoje nós temos aqui a entrega de kits para essas crianças. Na realidade, assim, é muito importante quanto à sociedade, quanto aos empresários, eles abraçam projetos sociais como esse. Porque uma das formas de os projetos sociais se mexerem, andarem, através também, é dos empresários. Então, é só bênção. As famílias ficam felizes, as crianças ficam felizes, sabe? É o Instituto, é o bairro, né? Em todos. Só tem a ganhar quando isso acontece. O Instituto Isadora do Senhor atende 300 crianças, 150 na Vila da Paz, 150 aqui na Umiro Paiva. E a gente preza muito pelas crianças, então toda a parceria, toda a ajuda é muito bem-vinda. O doutor Emílio Carvalho é um amigo de longa data, né? E tive a alegria de realizar o casamento, de andar um tempo ao lado dele. E, assim, o que ele está fazendo aqui é algo louvável. E agradecemos ao poder público, a todos aqueles que estão contribuindo com o Instituto Isadora do Senhor. Fica aqui o nosso agradecimento. Hoje é uma data importante, nessa sexta-feira, estamos aqui no Projeto Isadora do Senhor. Onde nós estamos dando a nossa participação e a contribuição com esse projeto social de grande importância para a cidade de Bacabal. Que vem resgatando as crianças que, ao invés de estarem na rua, estão nesse projeto social. Juntamente com a Igreja CCB, através do Pastor Willito, que tem sido um canal de bênção para trazer o resgate das crianças à sociedade bacabalense. Eu conheço o projeto, não de hoje, mas de longas datas. E hoje estou aqui como participante em ajudar essas crianças que tanto precisam. É um projeto revolucionário na cidade de Bacabal, que traz alimentação escolar, disciplina, brincadeiras. E, além do mais, que é o mais importante, traz o ensinamento de Deus para elas. Emílio Carvalho estendeu sua agenda na última sexta-feira, após várias visitas, encerrando sua maratona no bairro Areal, com as entregas de kits escolares para as crianças do bairro. Agradeço muito por a oportunidade, porque a gente tem condição de comprar. Foi bom por isso, porque eu tenho dois filhos pequenos e a despesa é grande. E aí, Gustavo, está feliz de ter ganhado esse kit? Tá? Vai estudar bastante? Sim. O que é que você ganhou aí? Abre essa cola aí. Mostra aí pra gente. O que é que tem aí? O que é? Dois cadernos, lápis de cor e a tesoura. Caderno de desenho? É. Gostou mesmo? Gostou. Gostou do matéria escolar, Manu? Gostei. Está feliz? Sim. Vai estudar, né? Olha, rapaz. Tem aqui, ó, tinta guache, tem aqui lápis de cor, tem aqui pincel, olha aqui, ó. Tem três lápis. Tem o quê? Três lápis. Três lápis. O que mais? Caderno. Três, dois cadernos. E aí, vai estudar bastante? Vai? Vou.